A Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos começou a distribuição de 11 mil cestas básicas para grupos vulneráveis da população gaúcha que estão sendo impactados pelos efeitos da pandemia do coronavírus. Logo tivemos início a pandemia, criamos um comitê de crise que pudesse organizar ações para populações vulneráveis. Cito aqui em específico indígenas, quilombolas, população LGBT e também povos de terreiro. Essa ação aqui hoje vai atender 145 municípios, mais de 11 mil famílias distribuídas no estado, cada um com a sua particularidade. Com o apoio do Exército, EMATER e Secretaria Especial de Saúde Indígena, a primeira carga de alimentos com 2.160 cestas será destinada para comunidades indígenas e quilombolas. Nós temos 37 mil índios no Rio Grande do Sul. Hoje essa ação aqui está indo para a Tenente Portela, uma das maiores reservas indígenas do Rio Grande do Sul, junto com o Passo Fundo e também estaremos atendendo a região de Osório.